Aqui na nossa sala Deep Dive e agora nós vamos chamar um vídeo do professor Ioichi dissecando os medicamentos do Camate. Antes disso, eu quero fazer um agradecimento especial. Estava aqui na aula do professor Arilha e citou ali o professor Angel Vistorte, que nos ajuda muito aí com os conteúdos acadêmicos do vídeo. Pronto o vídeo, vamos subir, pessoal! Camate! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Segundos de Conhecimento Surpresa. Aqui quem fala é Ioichi Kono, um dos professores do RevisaBip, que é um curso preparatório do Bip para as provas de residência e também das provas de título. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é o Camate, ou CamMet, do inglês Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, que em 2018 publicou um guideline junto com a Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar. Com certeza você já deve ter ouvido falar, porque eles já publicaram antes, em 2005, 2007, 2009, 2013, inclusive falando também de ansiedade e depressão. Por exemplo, você já deve ter visto essa figura aqui do lado, onde eles dividem o manejo medicamentoso, em agitação, mania, depressão e tratamento de manutenção. E divide em primeira, segunda, terceira linha, mostrando aí o nível de evidência. Obviamente, a gente sugere que você leia as 74 páginas, que por sinal está em Open Access. Enfim, eu sei que é pouco tempo para a gente falar de um documento tão extenso, por isso a gente vai dividir em duas aulas. E minha proposta é a seguinte, que tal se a gente olhasse para o camate de uma perspectiva diferente? Isso é, em vez de olhar por cada episódio, que tal se a gente olhar por classe de medicamento? Bora tentar? Talvez isso facilite no aprendizado. Bom, a primeira que a gente vai falar é da principal utilizada hoje em dia. Você sabe qual que é? Um estudo do National Center for Health Statistics, do CDC, com 4.400 pessoas, mostrou como que foi nos últimos 20 anos a prescrição dos medicamentos. E sim, quem eu estou falando é dos antipsicóticos atípicos, que quintuplicaram nos últimos anos. Aqui demonstrado na linha azul, superando os estabilizadores de humor e até o lítio. Bom, dessa classe a gente vai começar falando dos pinas, como carinhosamente o Stal Shamu. Então a gente tem a Olanzapina, aprovada para mania em 2000, para depressão em 2003 em combinação com a fluoxetina, e em manutenção em 2004. Temos a Ketapina, aprovada pelo FJ, para mania em 2004, depressão em 2006, e manutenção em 2008. E a formulação de liberação prolongada, para mania, depressão e manutenção, tudo em 2008. E por fim, a Zenapina, aprovada para mania em 2009. Esse grupo representa os psicofármacos sujos, que tem afinidade a diversos receptores. Em tese, o mecanismo de ação, se baseia no antagonismo de D2, e antagonismo de 5-HT2A. Inclusive esse, até com mais afinidade que D2. Como a gente pode ver, aqui nessa imagem. E por causa desse 5-HT2A, além de alguns outros, garante menos efeitos extrapiramidais, e até efeitos de hiperprolactinemia. Bom, e geralmente, é mais por aqui que a gente acaba ouvindo, né? Entretanto, a ketiapina, ele produz o metabólito ativo norketiapina, que atoa em outros receptores. Inclusive, antagonizando 5-HT2A, 2C, agonismo parcial de 5-HT1A, bloqueando o transportador NAT, e ação sobre alfa-2. E a olanzapina, tem antagonismo a receptores 5-HT7, 2C e alfa-2. E a zenapina, com efeitos sobre 5-HT2C, 1B, 1D, 5-C e 7, receptores taminérgicos H1 e alfa-2. Muito parecido aí com a amirtazapina. E todas essas atuações, em tese, poderiam explicar os possíveis efeitos antidepressivos dessas medicações nos transtornos de humor. O que mais a gente pode falar? Da farmacocinética. Vamos ver uma comparação entre eles. Então, aqui na coluna, as medicações, e nas linhas, as características. A gente pode ver que a zenapina é o que tem um pico menor, tanto é que é utilizado via sublingual, principalmente na agitação. Mas a onazapina também tem a versão intramuscular, que tem efeito também bem rápido. Na biodisponibilidade, vale eu informar que a zenapina, ela tem de 35%. Mas se você ingerir, isso é se fazer via oral, ela cai para 2%. Por isso tem que deixar na boca. A meia-vida da ketiapina é inferior às demais, por isso que em doses maiores, acima de 200mg, é interessante dividir a posologia. Ligação proteica alta para todos eles, então deve tomar cuidado em pacientes que têm alteração de albumina ou insuficiência hepática. E o metabolismo varia, olanzapina 1A2, ketiapina 3A4 e azinapina CIP-1A2 também. E quais são suas indicações no TAB, que é o que a gente mais quer saber, né? Então, o interessante da gente fazer aqui é, caso você goste de uma medicação dentre elas, vamos ver se ela funciona para todas as fases do transtorno bipolar. Começando aí com a olanzapina. Para agitação, ela é primeira linha, mas via intramuscular, que no Brasil não é tão comum. Sendo nível 2 de evidência. Para mania aguda, ela é segunda linha em monoterapia, via oral. Sendo até nível 1 de evidência, mas caiu por conta dos efeitos colaterais metabólicos de longo prazo. Na depressão, ela é segunda linha em associação com a fluoxetina, sendo nível 2 de evidência. E terceira linha em monoterapia, apesar de ser nível 1 de evidência. Na manutenção, é segunda linha em monoterapia. E terceira linha em combinação. Para transtorno bipolar do tipo 2, ainda faltam estudos, como a gente vai ver nas próximas medicações. Sempre é mais ou menos assim. É também considerado segunda linha para aquela resposta rápida na medicação na primeira semana. E uma opção para caso haja sintomas ansiosos na depressão, com nível 3 de evidência. E aí, o que você achou dessa medicação? E agora, a gente vai falar de uma que provavelmente é uma das mais prescritas por vocês. Que é a Ketapina. Para agitação, ela é terceira linha, com nível 4 de evidência, mostrando aí mais ou menos 200mg. Porém, o resto é tudo primeira linha. Mania aguda é primeira linha em monoterapia, assim como em combinação com o lítio ou de vaporato. Sendo que essa combinação foi até superior à monoterapia. Na depressão, também é primeira linha. E até tem um estudo interessante, que comparou doses de 300 e 600mg. E viram que não tinha muita diferença. Então, vale a pena utilizar a dose menor. Que é chamada dose destabilizadora de humor. Na manutenção, é primeira linha em monoterapia e combinação. E no TAB do tipo 2, é o único primeira linha no episódio depressivo. Mas também é primeira linha na fase de manutenção. Com um estudo controlado randomizado de 52 semanas. Mostrando redução de 67% do risco de recaída. Para a hipomania, é algo que eu já vou deixar explicado para os outros. Todos são nível 4 de evidência. Isso porque só tem 4 estudos controlados randomizados desse assunto. Um de Divalproatro. Outro de N-acetilcisteína. Outro de Chisperidona. E outro de Ketapina. Sendo que, por exemplo, não tem de lítio. E nem de outros medicamentos que a gente costuma utilizar. Bom, de curiosidades, a gente sabe que ela tem uma rápida resposta. Tem somente já na primeira semana. E em relação à comorbidade, eles viram que, caso haja TAG, tem uma possível eficácia. Aí com nível 2 de evidência. Para depressão pós-parto, também tem uma eficácia. Porém, também nível 4 de evidência. E no alcoolismo, não é recomendado. Pois foi pior que o placebo. Interessante, né gente? Então, vamos para o próximo. A Zinapina, que não é tão comum para a gente. Na agitação, é segunda linha via sublingual. Com nível 3 de evidência. Na mania aguda, é primeira linha em monoterapia. E em combinação com o lítio de valproato. E para depressão aguda, até o CAMAT 2018, não teve nenhum estudo controlado randomizado. Mas foi verificado que pode ser terceira linha para tratamento adjuntivo. Com nível 4 de evidência. Porém, uma busca rápida. Pude encontrar um estudo controlado randomizado de 2020. Porém, com uma amostra de 9 pessoas. Verificando melhora na escala Montiongobar e Asberg. Em comparação ao placebo, por segmento de 8 semanas. Na manutenção, é primeira linha. Apesar do nível 2 de evidência. Porém, ele tem mais um efeito de prevenção de mania. Do que de depressão. Não houve menção para Tab tipo 2. E pode ser interessante para episódios mistos. Sobre os efeitos colaterais, a gente já sabe, né? O lanzapina, a ketiapina, eles causam bastante ganho de peso. E até efeitos metabólicos importantes. A relação com arritmias e prolongamento do intervalo QT. Para o lanzapina e a zenapina. E antes de prosseguir, vale a pena a gente mencionar a clozapina. Que foi considerada terceira linha na mania. E também terceira linha no tratamento de manutenção como adjuntivo. Bom, ainda falando dos antipsicóticos atípicos. A gente pode falar do PIP e do RIP. Que no caso é a riprasol e cariprasina respectivamente. O primeiro é o antipsicótico atípico aprovado pela FDA. Para mania aguda em 2004. E tratamento de manutenção em 2005. Já a cariprasina foi uma das novidades no CAMAT 2018. Com aprovação para mania aguda em 2015. E depressão em 2019. Da fármaco dinâmico, o Aripiprasol é um agonista parcial de D2 pré-sináptico. E também de 5HT1A. Com menor antagonismo de 5HT2A. Diferentemente dos outros antipsicóticos atípicos. Sendo até com D2 com mais afinidade. Além disso, tem um antagonismo a 5HT7. E menor afinidade a receptor histamínico H1 e moscarínico M1. Conferindo menos efeitos metabólicos. Já a cariprasina é um agonista parcial de D2 também. Só que mais antagonista do que o Aripiprasol. Além disso, ele tem mais ação sobre o receptor D3. Com possível ação sobre humor e cognição. E mantendo o antagonismo de 5HT7, 2C e agonismo parcial de 5HT1A. E vamos também de farmacocinética comparando esses dois. Numa passada rápida de óleos, a gente vê que eles são muito parecidos. Porém, o Aripiprasol em relação ao pico tem 3 formas. Tem a via oral, o intramuscular e o de depósito. Então variando-a conforme a necessidade. Da biodisponibilidade, o Aripiprasol é um pouquinho mais superior. Meia-vida é semelhante, com duração maior que um dia. Ligação proteica alta. E o Aripiprasol é mais metabolizado por 2D6. E a cariprasina mais por 3A4. Quanto ao camate, vamos falar de cada um deles. Provavelmente o Aripiprasol é uma das opções por conta desses efeitos metabólicos menores. Mas vamos lá. Para agitação, ela é primeira linha via intramuscular. Nível 2 de evidência. Para mania, é primeira linha em monoterapia. E também em combinação com o lítio de valproato. Sendo nível 2 de evidência. Mas como a gente bem sabe, na depressão aguda, não é recomendada com nível 1 de evidência negativo. Falhando em dois estudos controlados randomizados. Mas também é a terceira linha como tratamento adjuntivo nível 4 de evidência. E na manutenção, ela é primeira linha em via oral ou uma vez ao mês. Que é a formulação de depósito, com nível 2 de evidência. E primeira linha em combinação com o lítio e de valproato. Não foi mencionado nos estudos de TAB do tipo 2. E ela tem uma possível eficácia em episódios mistos. Na cariprazina, não foi mencionado na agitação. Mas na mania aguda, ela é a primeira linha em monoterapia. Que foi uma das novidades aí do CAMAT. Na depressão aguda, também é a primeira linha. E na manutenção, não houve estudos até 2018. Assim como para transtorno bipolar do tipo 2. Ela pode ser uma opção, caso você queira uma resposta rápida. Isso é na primeira semana. Nos casos graves ou hospitalizados. E procurando na literatura. Um estudo controlado, randomizado de 2019. Publicado no American Journal of Psychiatry. Mostrou uma redução na escala do Montgomery Asberg. Comparado ao placebo. E no CGI. Apesar desse último, não ter significado estatístico. Sobre o ganho de peso. Ambos estiveram relacionados a aumento. Porém, claro que menos que os PINAS já mencionados. E sob o ponto de vista cardiovascular. Tem um perfil mais seguro aripiprazol. Apesar desse ainda causar hipotensão. E agora então a gente vai continuar o papo falando dos donas. No caso, a risperidona. Que foi aprovada pela FDA para mania aguda em 2003. E como tratamento de manutenção em 2009. Como formulação de depósito. Já a ziprazidona, ela foi aprovada para mania em 2004. E como tratamento adjutivo na manutenção em 2009. A lorazidona foi aprovada para depressão aguda em 2013. E a outra dona, que é a paliperidona. Ela foi aprovada, mas para outro diagnóstico. Que é o transtorno esquizoafetivo e esquizofrenia. Todos agem da mesma forma. É um antagonista D2 e também de 5-HT2A. E nesse caso com mais afinidade a 5-HT2A do que D2. Vamos com farmacocinética. A gente pode ver que é bem variado em relação ao pico. Sendo que a paliperidona demora um dia quase. Para fazer esse efeito máximo. E aqui a gente está falando mais da via oral. Que é o que está demonstrado aqui no CAMMAT. Mas dos outros tudo em torno de 1 a 3 horas. Da biodisponibilidade. É reduzido para a paliperidona. E também para a lorazidona. Enquanto que nas formulações intramusculares é 100%. A meia-vida é elevada. Com exceção da aziprazidona. E a ligação proteica também. É tudo no mais alto nível. Então tem mais cuidado. Para indivíduos que tem alguma alteração de albumina. Ou insuficiência hepática. De metabolismo a risperidona é 2D6. A paliperidona e a ziprazidona só 1 terço vai passar pelo citocromo P450. E a lorazidona CIP3A4. E como que elas ficam no CAMMAT 2018? Vamos começar com a risperidona. Para agitação. Ela é considerada segunda linha em comprimido. De desintegração oral. Nível 3 de evidência. E terceira linha só. Com nível 4 de evidência. Entretanto na mania. Ela é primeira linha em imunoterapia. Ou em combinação com lítio e divalproato. Porém não recomendado em combinação com a carbamazepina. Provavelmente pela indução enzimática da carbamazepina. Na depressão não foi mencionado. Mas na manutenção. Ela é segunda linha em formulação de depósitos. Em imunoterapia nível 1 de evidência. Ou adjuntivo nível 2 de evidência. E sua eficácia no geral foi até boa. Porém na recaída para episódio depressivo. Não foi tanto assim. Em relação ao transtorno bipolar tipo 2. A gente viu que na hipomania. A risperidona foi nível 4 de evidência. Na manutenção foi terceira linha em imunoterapia. Outras informações. Teve trials negativos na comorbidade de TAG. E teve uma leve eficácia para abuso de substâncias. Como o MDMA e a cocaína. Da paliperidona. Só ficou mais para mania aguda e manutenção. Porém na mania aguda. Ela é primeira linha. Com nível 1 de evidência. Em doses acima de 6mg. Porém não foi recomendado. Em associação com o lítio e divalproato. Com nível de evidência 2 negativo. E na manutenção. Ela é segunda linha em imunoterapia. Com nível 2 de evidência. A alorazidona. Que cada vez mais vem sendo utilizado. Na mania aguda. Não houve muitos dados. Mas na depressão aguda. Ela é primeira linha em imunoterapia. Nível 2 de evidência. E também como tratamento adjuntivo. Já na manutenção. É segunda linha de tratamento. Em associação com o lítio e divalproato. E não houve menção para transtorno bipolar tipo 2. Ela tem uma eficácia. Para pacientes não respondedores de lítio. Ela é uma das primeiras linhas. Para aquela resposta rápida. De primeira semana. E tem uma certa eficácia. Para episódios mistos. Da aziprazidona. Ela é segunda linha para agitação. Na formação intramuscular. Nível 3 de evidência. Na mania. É segunda linha em imunoterapia. Nível 1 de evidência. Só que caiu. Por conta da tolerabilidade. E segurança. E não recomendado. Em associação com o lítio e divalproato. Sendo nível 2 de evidência negativo. Na depressão. Não é recomendado. Nem como imunoterapia. Nem adjuntivo. Com nível 1 de evidência negativo. E na manutenção. É segunda linha. E também em combinação com o lítio e divalproato. Para tápis tipo 2. É terceira linha em imunoterapia. É efetivo em episódios mistos. E alguns traios negativos. Com comorbidade de TAG. Como a gente bem sabe. A respiridona tem um ganho de peso associado. Por outro lado. A lurazidona. Ela tem um menor efeito. Com um bom perfil metabólico. E na parte cardiovascular. A respiridona e a prazidona estiveram relacionados. A prolongamento de intervalo QT. E a lurazidona é considerada segura nessa questão. O CAMAT informa que a respiridona e a paliperidona. Pode alterar a questão da ovulação. E da prolactina. Bom. E por enquanto é isso. Eu dividi. Porque senão não ia dar tempo. Mas a gente vai falar dos anticonvulsivantes. Do lítio. E outros mais. Espero que vocês estejam gostando desse formato diferente. Então conto com a presença de vocês. Daqui duas horinhas. Então marca aí para assistir. Muito obrigado.